E aí, gente, olha com quem eu tô com gostoso, Daniel Coimbra, meu nutricionista lindo, lindo, maravilhoso, já tô bem melhor, né, doutor? Cuidando dela, gente, voltou até a menstruar, não sei o que é, menina? Foi, depois de dois meses sem menstruar, voltou a menstruar, tá começando a ganhar peso, tá até obediente, que ela é desobediente, mas tá dando certo. É, aos pouquinhos eu chego lá. E os exames já estão todos regulados. Glória a Deus, arrasa! Beijo, gente. Tchau, gente. Olha só, gente, ela saindo com hipercalórico. Carnícola, viu, meu amor? Hein? Eu ganhei esse babado aqui da loja World Fit, vou tomar pra ganhar meus pesos, vou ganhar logo uns 10 quilos aí, mês que vem vou ficar forte. Ó, gente, pela primeira vez eu vou comer uma pizza de salmão, olha só. Olha só, pizza de salmão, será que tá boa, hein? Nunca comi, primeira vez. Oi, meus amores, bom dia. Eu sei que muita gente tá perguntando se a pizza tava boa, a pizza de salmão, né? Acabei esquecendo de falar pra vocês. Gente, é muito perfeito, eu comi 4 pedras. Eu nunca tinha comido, né, pizza de salmão nem nada. Aí, como eu fui ontem pro Daniel Coimbra, ele me passou, né? Ah, Camila, come pizza de salmão, pizza orgânica. Eu falo onde é que eu vou achar isso, Daniel, pizza orgânica, nunca nem ouvi falar. Aí, ele me passou o telefone da pizzaria e eu pedi. E a pizza tava perfeita, sabe? Com a massa integral, com pedação de salmão frito. Nossa, muito boa, muito boa mesmo. Tchau. Tchau.